Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Olá, hoje estamos comemorando 20 anos da Grupa Ecuária Estância. Em 1997 foi criada a Grupa Ecuária. Hoje somos líderes em vendas das rações da Erco Sul, da Purina, fertilizantes da Iara. Queremos agradecer a todos os clientes e fornecedores pela parceria, por estarmos juntos durante esses 20 anos. Agradecendo a presença de todos aqui na loja hoje nesse evento. E desejando um feliz aniversário à Grupa Ecuária Estância por esses 20 anos. Hoje a Erco Sul Alimentos em parceria com a Grupa Ecuária Estância, nós estamos promovendo, desenvolvendo toda a nossa linha de produtos, conforme estamos hoje aqui na toda a linha 3Dogs, 3Cats, Primo Cão e Primo Gato, além da toda a nossa linha Biofresh, que é a nossa novidade, né? Na linha Super Premium, né? E também toda a linha de snacks, linha de patês, linha de sachês. Estamos promovendo hoje toda a linha de produtos que hoje a Grupa Ecuária Estância trabalha junto conosco na Erco Sul Alimentos. A parceria Erco Sul e a Grupa Ecuária Estância vem de longa data, já há 20 anos. E nesta semana, em comemoração dos 20 anos de parceria, nós trouxemos para a Grupa Ecuária Estância toda uma linha de premiação com bicicletas e no decorrer da semana, todo cliente que entrou na loja preencheu o cupom e colocou na urna e hoje, no final do dia, estes brindes serão sorteados nesses clientes que preencheram esse cupom.